Turma, bom dia! Na nossa mensagem de hoje eu quero te contar uma história que vai falar o quanto você está disposto para realizar o seu sonho, hein? O quanto você está disposto a alcançar tudo aquilo que você deseja. Bom, em um deserto caminhavam Antônio, José e Daniel. Eles andavam seguindo um mapa que levaria até um tesouro. Todos tinham um sonho. O sonho era de achar esse tesouro e ficar rico para poderem comprar as coisas que sempre quiseram. Bom, o Antônio, ele tinha o sonho de comprar uma casa e um belo carro. Já o José tinha o sonho de viajar pelo mundo sem se preocupar com o dinheiro. E o Daniel, o Daniel tinha o sonho de se formar dentista e abrir a sua própria clínica. Pois é, nesse caminho eles chegaram finalmente ao local em que o mapa indicava que estaria o tesouro. E sim, o tesouro estava lá. Só que antes tinha uma distância grande e uma placa indicando a areia movediça. Cuidado! Eles nunca tinham visto uma areia movediça, na verdade. Apenas aquelas em filmes e desenhos, né? O tesouro, fruto da busca do trio, que garantiria a realização do sonho de cada um, só estaria disponível para eles se enfrentassem à areia movediça. E por lá ficaram, pensando no que fazer. Se arriscavam a enfrentar e pegaram o tesouro, se deixavam quietos ou se tentavam alguma outra maneira de chegar até o tesouro. Bom, o Antônio foi o primeiro a desistir perante a dificuldade. Ele desistiu e deixou para lá. Não quis enfrentar a areia movediça. O José, que parecia que ia tentar, né? Mas também não teve coragem e também deixou quieto a busca pelo tesouro, a busca do seu sonho. Já o Daniel, mesmo com super medo, mesmo não sabendo se conseguiria ou não, ele colocou na cabeça que depois de andar tanto, 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 ele não iria não parar por ali. Ele estava a apenas alguns metros de realizar o seu sonho, de ter o tesouro e poder construir o que tanto imaginou para a sua vida. Sim, o Daniel respirou fundo. Estava com medo, fechou os olhos e foi com medo mesmo. Ele correu até o ponto que estava o tesouro e conseguiu. Venceu a areia movediça. Os outros ficaram de queixo caído e, claro, com inveja. Ao abrir o tesouro, além do tesouro que tinha lá dentro, né? O dinheiro e todas aquelas joias e pedras preciosas, tinha uma mensagem que nela dizia. Você, você foi em busca do seu sonho e não desistiu na última etapa. Por isso, é merecedor dele. É, meu amigo, minha amiga. Depois dessa história, eu te pergunto. O quanto você está disposto a realizar? O quanto você está disposto a enfrentar para realizar o seu sonho? Hein? Você vai desistir sem tentar ou vai arriscar tudo? Pense nisso. A semana está só começando. Bora correr atrás dos sonhos. E se você gostou dessa história, eu tenho uma dica especial para você. Faz o seguinte. Visite e acesse a minha página. Facebook.com barra Matheus Kaiser. Matheus sem H e Kaiser com Z. Tudo junto. Lá você vai encontrar um monte de dica bacana que pode te ajudar, inclusive, a realizar os seus sonhos. Te espero lá, hein? Um bom dia e uma ótima semana. Mensagem. Mensagem para o dia melhor.